O grupo de juventude do município Baucau declara apoio a Isabel da Costa Ferreira, candidata a presidente da república no período de Rihongrua-Ronulú Resengida e Rihongrua-Ronulú Resengitu. O grupo de juventude do município Baucau, Gracie Guterres Gómez, durante a liderança balón aproveita de jovensira, não considera jovensira que não é tão bom que sejam bem-vindos. Também, o grupo de juventude do município Baucau declara apoio a Isabel da Costa Ferreira a candidata a presidente da república no período de Rihongrua-Ronulú Resengida e Rihongrua-Ronulú Resengida e Rihongrua-Ronulú Resengida. Também, o grupo de juventude do município Baucau, Niharé, Isabel da Costa Ferreira, não dá o feto potencial e dá a capacidade e exerce a função a nossa presidente da república. Ami, que se jovem município Baucau, a cara que se apoia a doutora Isabel da Costa Ferreira, a que faz parte, pode dedicar-se ao presidente da república. E o momento de não ter quedas, não pode ir ao futuro. Ami, pronto, pode apoio a candidatura doutora Isabel da Costa Ferreira, Bahia-Elição, presidente da república, Batinam, 2022 até 2027. O ponto principal, rodilore Ami-Roto, Nihfuang, a tua apoio a doutora Isabel da Costa Ferreira, Ami, os grupos duventudes do município Baucau, saianessam finimos barraida nenian. Senta no haréba de lidare baluncata. Majoritária liderança balu, aproveita amizoben sira, non considera amizoben sira, saianessam aitonca, hodisatan letik ang, ea tempo balundet. Hasta a Anu, Ami, hanou iida, hofuang iida a Katar. Eu tenho que ser presidente da república, tenho que ter uma candidatura independente, não tenho que ser feito. Doutora Isabel da Costa Ferreira, eu tenho que ser uma generosa, eu tenho que ser sempre a tudo, mas eu tenho que matar. Eu tenho que ser uma candidatura, eu tenho que ser sempre a companhia. Doutora Isabel da Costa Ferreira, eu tenho que ser uma capacidade, eu tenho que ser uma candidata. Eu tenho que ser uma candidatura, doutora Isabel da Costa Ferreira, mas eu tenho que ser uma personalidade, um carácter mais prático. E a fã de Nessã, coordenadora do Grupo Juventude do Município de Baucau, auxíliadora Alice Pinto Atetem, tem que ser uma candidatura que promove a igualdade de gênero e a Timor-Leste, onde compete e é fecha a democracia. Eu tenho a yang ser uma candidatura sobre a doutora Isabel da Costa Ferreira, também tenho que ser uma candidatura, tenho que ser uma capacidade, tenho que ser potencial, tenho que ser sua personalidade não, carácter mais prático. Não, eu tenho que ser, havendo, eu tenho que ser uma presidenta da república, não tem que ser uma da uma, ainda tem que ser um olhar da mãe, não tem que ser um sentimento, um espírito, honestidade, solidariedade, só um lutar. Além da Negrupo Juventude Municipio Baucau-Moss, o Juventude Baucau-Ansira-Nepé-Namkari-Yatimor-Larang é o que é muito com o Fuan Ida, onde exige Isabel da Costa Ferreira a candidata para o Presidente da República no período de Rua-Nulores em Rua ou de Rua-Nulores em Rua. Antes da Negrupo Juventude Milenial, no Grupo Juventude que o Região Administrativa Especial em Cusciam Beno-Raiwa-Moss declarou na apoia Isabel da Costa Ferreira para o Presidente da República e o período de Rua-Nulores em Rua-Nulores em Rua-Nulores em Rua-Nulores.